Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo Vamos começar a montagem da estrutura do V2 Fazer ele andar na rua agora, bora pro vídeo Então estamos aqui com o nosso motor V2 A gente deu uma enrolada não, né? A gente deu uma folga nele, porque o Cauê teve que tirar umas ferinhas Foi pra praia, banhar a bunda na água salgada Depois desse motor aqui, cara, eu tive que tirar uns dias de descanso Porque esse aqui fritou meus neurônios Aí rapaziada, então tá aqui o motorzão A gente funcionou, fez vários testes nele aí Até com o CDI programável aí, tirando o corte de giro A gente fez E agora tá aqui a estrutura A gente vai montar uma estrutura de 150 mesmo, né? É, tem que ser uma Titã 150 Tem que ser um motor de 150, quadro de 150 Tem que ser uma 150 com dois cilindros E ele vai montar uma motoca no padrão, zero, 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 zero E por que a gente tá desacordando aqui? Porque jateou É, nada Você colocou dentro da máquina ali, pau? Vai vir do zero, vai vir do zero Vai ser um negócio, até a pintura vai ser nova Ó, ferro novo e pintura nova Então a estrutura daqui jateada Agora vai começar os adaptamentos Qual que é o plano, calma aí Que tipo de adaptação vai ter que fazer? Mostra pra galera aí Primeira adaptação aqui vai ser o seguinte O quadro, ele fica, pá, encaixado ali O que acontece? Isso Ó É, essa cabeça aqui não vai deixar... Se a gente der uma olhada aqui, ó Esse cano aqui, ó Esse cano aqui Ele desce até aqui, ó Certo Só que ele vai pegar nessa cabeça Aí ele vai ter que cortar Na onde que nós vai ter que cortar? Se nós olhar aqui, ó Nós sabemos que até no prisioneiro do escavamento Nós pode cortar Aí nós vem aqui no quadro Olha ele aqui, ó Entendi No quadro ele já tem já A passagem aqui do prisioneiro Ah, que é a passagem do plano de escavamento Isso, então nós sabemos que é esse rumo aqui Então nós pode fazer o seguinte Nós pode cortar aqui, ó Vamos descontar um dele Cortar nesse parafuso aí Cortar nesse parafuso aqui, ó Aí nós vai colocar um... Cortar o guia no cabo Aí vai fazer um sistema Tipo, parecido com esse aqui Colocar um tarô, furar, passar direto Não dá pra aproveitar esse furo que já tem aqui, ó Só aumentar ele Acho que mais fácil é fazer um novo, né? E dá pra jogar o guia, o cabo, uma pra cima É Depois do cabo nós adaptamos em outro lugar Pode ser também Mas vai ser bem tranquilo A gente vai cortar já aqui E já Tiro, já desmonto ele dessa estrutura aqui E faz o primeiro encaixe nele aqui Pra nós ver como é que vai ficar Certo Rodas A gente tem bastante opções de rodas aqui, ó Fala pra você que tem umas rodas aqui que eu gostei delas, hein? Tem bastante roda aí, ó Tem roda preta Tem roda normal, originalzinha, ó Tem, ó Ali em Mônaco Olha isso daqui Olha essas rodas aqui Olha aí, rapaziada Não, isso aqui é um outro, né, não? Já tem umas rodinhas prontas É de fã e tal Mas não tem nenhum problema Tem a opção também de deixar uma rodada original Pratinha, né? Um cubinho prata Com o que tem ali E se tudo der certo Nós ainda leva ela pro evento Moto Fest lá que vai ter Final de semana Aí, rapaziada Vamos ver se vai dar tempo pra gente correr E se der tempo Vai estar lá no Ourinhos Moto Fest essa moto aqui, hein? Você tá doido Agora vai começar, rapaziada Ó, então Hoje já vai logo cortar a garganta do bichão aqui, ó Vrap Cortar o pescoço Corta o pescoço do... Do meu menino Já era Então, rapaziada, ó Cortou o pescoço Isso aqui, isso aqui é lixo? Ah, isso aí é sucratinho Quando quiser cortar a original de novo Ah, não Nunca vai cortar a original daqui, mas Guarda isso aqui nunca mais Isso aqui já era, rapaziada, ó Então, tá aqui Então, primeira parte Feita com sucessos Olha lá Agora o motor, isso aqui já encaixa, hein? Olha aí Já Aqui já encaixa Só vai ter que tirar ele daqui agora E passar pra estrutura já Aí, rapaziada Motor tirado Olha aí o bichão aí, ó Pesado, Cali? Nossa Agora vamos jogar ele lá pra estrutura Vamos ver onde ela fica ali o trem, ó Se já vai dar certo ou não vai dar certo Aí, ó Tá bom mesmo? Ah É que não precisa colocar o motor na estrutura Não vai pôr a estrutura no motor Não vai pôr a estrutura no motor, entendeu? Aí, ó Aí, ó Aí, ó Aí, vai dar bom mesmo, hein? Você não quer pegar aquela chavona ali, não? Deixa eu pegar ali Acertou a medida, hein, miserável Olha, pegou um pouquinho só ali no coisa ali, mãe Pegou, né? Não tá encaixado Agora vai encaixar Pesada, ó Agora o encaixamento, ó Parece que era onde posso ter colocado É que tá sem as rodas, né, mano? A estrutura A estrutura Depois Depois de tudo A gente vai Dar uma pintada no chassi Estrutura Rápido, hein, rapaziada Por apenas menos de cinco minutos A estrutura Pode se considerar pronta Mano, colocou o parafuso aqui Colocou as rodas e corrente Dá pra andar Já Eu acho que não ficou ruim, não viu Rapaz Aí Pra prender aqui Na verdade, que anda só com os dois presos, né? É, só que daí o quadro vai ficar meio que querendo Ficar flexível aqui Aí nós vai fazer o quê? Tá vendo que aqui eu usei um cabeçote de bróis? Aham Então o cabeçote de bróis é pra quê? Pra gente fazer um sistema aqui, ó Uma chapinha aqui Entendi Já faz um bobozinho Vou deligar aqui, entendeu? Aham, entendi Vou deligar aqui, ó Pum Isso já era Rapaz, eu vou falar pra você Que dá pra nós ir com essa moto pro evento, hein Falar pra você que não vai chegar com essa moto Dá pra nós ir pro evento com essa moto Pra você que quer conhecer o nosso V2 E ver ele andando, funcionando ali É só ir lá no evento do Motofest Motofest com o nosso amigo Pica-pau, rapaziada Pica-pau Olha isso Como tá ficando o trem Você tá doido Vai ficar chique e bacana mesmo, hein, coelho Aqui é trampo rápido Tendo que fazer, né? Não, isso aí é coisa... Também se for pra levar pro evento Vou falar pra você que daí Só ir pra cruzar Porque não vai correr Dentro do evento Vai ficar mais de exposição Pra dar um rolê Mas ainda não precisa curtir Prima de aparecer um doido Lá com a falco Lá que ia dar uma celebridade Mais, né, já? Já, opa Aí vai ser Aí vai ser Ó, opa Ah, não Aqui é 300 cilindradas Não, 300 não Aqui tem 100 170 mais 170 340 340 Dá pra sair com a falco, viu? Já, pico Rapaz Dá pra sair com a falqueira, doido Top Achei que ia dar mais trampo, mano Mas tá filé Vamos posicionar um kit ali Só pra ver como vai ficar Então marcha É, rapaziada E ó, igual eu falei pra você A gente já tem tudo Já tem roda Tem tudo Ô, Cauê E o kit? Tank, essas coisas Tem uma carta na manga É nada Mas tava montando um motorzão Uma moto leve Só que assim Eu não gosto de um tanque de ferro De 150 Tem um negócio ali Que você vai se surpreender Só quero ver Que digestei isso Olha O que que é isso aí? Ah, um tanque de 150 Aí é que você se engana Ué O que que tem de novidade aí? Ó, olha a pintura do bagulho Nossa Zero Só que ó, bate nele Ué Que bichinha é essa? Tanque de plástico É de plástico? De plástico Vai ser o vento Vai ser a 150 Mas é o mais leve Rapaz É meu Já tirou um pedaço de peso daqui Já tirou um pedaço de peso assim É, mas Tirou um pedaço de peso Mas sonou o cabeçudo aqui Pesado Compensou na verdade Vai voltar Vai colocar roda leve Vai colocar tudo leve ali Você acha que vai ficar Vai leve que a 150 normal 150 V2 Só quero ver Olha o encaixe do bagulho É de plástico O tanque de plástico Nossa, mano E a tampa do tanque é normal ali Olha que bagulho louco Cachorro certinho mesmo Cachorro certinho Vou tirar esse plástico aqui Nossa, a pintura está boa Tô novinha mesmo Rapaz, o cara também consegue Você vai pintar um plástico Eu falava pra você, cara É zique, hein Olha aí, rapaziada Sabe se essa moto vai ficar louca Ou não vai Pintar o tanque Vai pintar o quadro também De black piano Nossa, mano Você tem que ser as roda pretas mesmo Mano do céu Olha isso, rapaziada Tem que ser as roda pretas mesmo Tudo preta Vai ser uma negona É, mano Ah, top, né Top Vai ficar chique, bacana O bagulho O nego falou o seguinte Eu vou fazer o suportinho Rapidão E já vou meter tinta nesse quadro aqui Eu acho que dá pra fazer um vídeo já Montando ela já É mesmo? Próximo vídeo então Já ela pronta de pé? É Passar o chicote, né Mas pegando os cacos É, o chicote não vai ter farol Por enquanto nada, né Não vai deixar sem farol, né Vai ter tudo Já vai pro farol já O chicote tá aqui já Isso tudo A elétrica tá aqui, ó Porque a elétrica é só pegar Ah, já é Ah, não Já tem um próprio chicote É, o chicote já de 150 Já é colocado E o painel Tem um painel ali Não, o painel tem um todo Nossa, pra pôr nela Ah, só tem uma coisa A roda que nós temos aqui Ela é de F1 2009, sabe? Ah Então o painel é daqueles que prende no varão Dá pra nós fazer o seguinte Dá pra nós colocar A balança traseira de Titan 2000 Certo Né, que é a que prende no varão Porque não vai dar tempo Porque não vai dar tempo de montar Então aí você vai montar Assim um cubo pintado de preto E com a roda cromada Usar o cromado Novinho Com essa reaçãozinha Eu acho que Você queria o aro preto? Negona, negona mesmo Não precisa nem ser esse aro aqui Qual é coisa? Anda, pega um aro normal Dois aro dianteiro E um cubo novo preto Isso É isso Dá tempo de montar Isso mesmo Vai ficar top Já vamos lá buscar os cubos já Vamos agora E é isso aí, rapaz Então Esse é o projeto V2 Vocês viram aí Não teve muita dificuldade A moto tá praticamente pronta É só montar a estrutura dela agora Roda, frente, tudo Fazer aqui o suportezinho É porque o da hora Tchau, obrigado Porque o da hora pra nós hoje É conseguir ter um projeto Que não consegue andar na rua Isso, tem que andar na rua Aqui, ó Tudo coisa tipo Absurda Que não dá pra andar na rua Lembrando que essa moto aqui Ela não só anda na rua Como ela participa de arrancada E dá pra correr na rodovia É, só que se não for andar Com esse motor aqui Porque a polícia vai querer É, ó Vai querer levar pra cana, né Então, não é isso Agora aqui, ó A polícia pode parar normal, mano Eles não vão entender nada O motor com nota Vai falar o quê? Ah, tem uma cabeça a mais Ué, mas tá uma nota Existe algum tipo de lei pra Motor com a cabeça a mais? Qual o motor com a cabeça a mais? Vai escrever o que lá? Esse motor tem uma cabeça a mais Eu vou prender essa moto Vai ter que deixar Vai ter que curtir Então é isso aí, rapaziada Até o próximo vídeo E tchau Transcrição e Legendas por Quintal Transcrição e Legendas por Quintal Transcrição e Legendas por Quintal